Mais de 4.500 agressores de mulheres foram presos desde 27 de fevereiro, quando começaram as ações da Operação Átria. A Operação Átria de Combate e Prevenção da Violência contra a Mulher foi iniciada no final de fevereiro. O balanço parcial da operação mostrou que durante três semanas, mais de 8 mil denúncias foram apuradas, 45 mil vítimas foram atendidas e 21 mil medidas protetivas solicitadas. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até agora, quase 19 mil inquéritos já foram concluídos, 4.500 agressores foram presos, 66% em flagrante. Nesse período, foi identificado justamente o descumprimento de medida protetiva de urgência. E dentre outros, crimes como ameaça, difamação, injúria, lesão corporal, sequestro de cárcere privado, estupro, também o estupro de vulnerável, perseguição e o feminicídio, tanto o tentado quanto o consumado. A operação é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e conta com o apoio das Secretarias Estaduais de Segurança e o trabalho das guardas municipais, polícias, civis e militares de todos os estados do país. A cada dia, quatro mulheres são mortas em razão de feminicídio e a cada hora, 26 mulheres são agredidas. Portanto, são indicadores que nos obrigam a ter, na política pública de segurança do país, uma centralidade nesse eixo de enfrentamento à violência contra a mulher.